Você sabe, viver em comunidade exige paciência e respeito. Todo mundo tem direito e dever. Pensando nisso, a Polícia Militar do DF lança um novo serviço para denúncias de perturbação do sossego. Som alto demais, brigas de vizinhos e outras confusões, é só ligar 190 ou preencher um formulário online de forma anônima. 23 policiais estão prontos para te atender sempre, priorizando situações de emergência. Veja com Vivi e Lila. Som alto, brigas de vizinhos, carro de som, músicas que incomodam, seja na rua ou de estabelecimentos comerciais. Cada vez mais ocorrências de perturbação do sossego têm aumentado no DF. O que é essa perturbação do sossego? A situação do sossego é som alto, violência doméstica, briga de marido e mulher, carro de som. Todos esses entram no rol de perturbação do sossego. Só este ano, a Polícia Militar já recebeu mais de 13.600 denúncias. Em dias de semana, o número de ocorrências chega a ser de 4 mil. Aos finais de semana, a perturbação do sossego aumenta. Chegam a ser 6 mil denúncias por dia. Mas para resolver esse tipo de situação de uma forma mais rápida e eficiente, a Polícia Militar do DF lançou um novo serviço de denúncias anônimas. O cidadão registra uma denúncia pelo site e logo uma viatura vai até o local indicado. A pessoa ligou aqui no 190. O policial que vai atender, ele vai perguntar para o cidadão. O senhor quer fazer um registro? O senhor quer estar no local da ocorrência? O senhor é interessado em se manifestar, em estar presente? A pessoa vai responder sim ou não. Se a pessoa, no caso, que nem pode ser um caso de briga de vizinhos, ela não tem interesse de se manifestar, ela vai ouvir uma gravação e nessa gravação vai ter toda a indicação do link. Esse link é interativo. A pessoa vai abrir o link, vai preencher as caixinhas lá e num outro momento, no momento posterior, a PM vai até o local. Mas a polícia deixa claro que em casos de crimes graves ou contra a vida, tem prioridade como, por exemplo, a violência doméstica. O 190 dá preferência, apoio à vida. Então, a gente, essa necessidade vai entrar numa fila. Então, assim, que nem eu sempre dou exemplo, a gente vai fazer uma triagem, por exemplo, um homicídio, assalto a mão armada, pessoa sequestrada, feminicídio. Então, esses têm preferência. Em momento algum, a PMDF vai deixar de atender o cidadão. Mas, em função da necessidade, haverá uma triagem. Pra você que está em casa entender, na prática, como funciona essa denúncia anônima pelo novo link da Polícia Militar aqui do Distrito Federal e o passo a passo, eu vou te mostrar agora como funciona. Em um celular normal, o seu próprio celular, o seu telefone, você vai discar o número 190. Aqui eu vou colocar no Viva Voz pra vocês ouvirem. Você está no canal de perturbação do sossego da Polícia Militar. Caso deseje fazer uma denúncia anônima, tecle 1. Agora a gente vai pro computador, vai lá acessar o site, faz o cadastro e espera que a denúncia aí seja feita. A cidade de Águas Claras está no ranking das regiões com o maior número de denúncias registradas contra a perturbação do sossego. Alguns moradores convivem diariamente com o barulho de bares e restaurantes que invadiram a rotina do local. Este síndico da região conta que moradores tiveram que recorrer à justiça para conseguir viver em sossego. Já tem mais de dois anos, praticamente dois anos, que tem esses problemas que o pessoal vem enfrentando aqui, mas até então era um bar somente, né? Então ainda não estava tão a esse ponto. Mas devido a ter abrido mais precedentes, hoje já está com... Esse ano já iniciou mais três bares aqui no local, então por isso que já chegou esse extremo, né? Para o pessoal daqui do condomínio. E a justiça está... Devido agora a gente ter entrado... Eles, na realidade, que entraram na justiça e nós estamos entrando com essa apelação, é... Está um pouco demorada, né? Porque nesse caso aqui, eu acho que deveria... A justiça deveria dar uma prioridade, né? Para resolver isso mais rápido, né? Já que vê que aqui é uma área particular. O seu Chico é dono de um dos bares que estão na mira da justiça. Para ele, a situação está difícil porque não existe acordo entre as partes do residencial. Mas ele é sincero e diz que vai cumprir o que a lei determinar. Eu tenho, assim, uma convicção que talvez nós não tenhamos sucesso na justiça. Eu vou ser sincero com você, né? Agora, por outro lado, o prédio perde também. Ele perde porque isso aqui vai ficar as moscas. Isso aqui, hoje, movimenta esse prédio aqui à noite com um giro de aí 150, 200 pessoas por noite, né? É um pessoal que consome, é um pessoal que vem para cá, faz isso aqui uma área de lazer, entendeu? Não tem bagunça de briga, nunca teve, entendeu? Então, eu penso que o condomínio podia avaliar melhor, sei lá, tentar fazer um acordo, entendeu? A gente retirava ação judicial, no caso, mas eu não sei o que vai acontecer. O certo é não afrontar a lei, né? Não afrontar a lei de forma nenhuma. O Instituto Brasília Ambiental também participa da Força-Tarefa contra a Poluição Sonora. As nossas ações, elas precisam ser feitas durante vários dias. Então, a gente vai várias vezes no estabelecimento verificar como que funciona aquele local, como que é a emissão do som, como que é aquele local sem a emissão daquele som, porque a gente vai também, dizem que aquele estabelecimento não está funcionando para verificar, a gente faz toda a análise. Então, é uma ação que é um pouco mais demorada, mais trabalhosa, mas que sempre surtem efeitos. E a gente conta com a população para poder denunciar os casos em que eles acreditam que seja a poluição sonora, para que a gente possa fazer toda a verificação. As denúncias são feitas sempre através do ParticipaDF, que é o site do GDF que concentra todas as ouvidorias, pelo 162, ou quem quiser pode vir pessoalmente aqui no Ibram, na nossa ouvidoria, fazer a reclamação aqui.